E Dadá, o alto astral se estabeleceu na cidade do Galo, Dadá? Com esse futebol maravilhoso, esse futebol nota 10, Casares matando a pau, é Casares ou é Pelé? É Casares, né? Calma, calma, que a Isabel Guimarães vai mostrar agora como está o clima por lá. Isso joga uma aguinha que o clima no Galo tá quente. Com a goleada na Libertadores, o time que já vinha bem, ficou ainda melhor na foto. O clima com certeza ele é muito bom, ele é desde que eu cheguei, ele é assim. A semana de uma vitória, ela é sempre muito boa, ela é diferente com certeza. Agora, é interessante que a gente chega até um certo momento nesse clima muito bom e no momento certo o pessoal começa a ficar um pouco mais sério, a focar no jogo já, se concentrar no momento do jogo para fazer com que as coisas aconteçam e que esse clima continue assim. Aí, Marcos, a Adilson tá com uma seriedade, menino, não tá podendo nem brincar mais, não? Não, Isabel, você me dá licença aqui que eu tenho que treinar que no final de semana tem o Fluminense. Ai, Jesus, tá vendo? A galera aqui já tá pilhada. Pela cara do Roger aí, já dá pra ver que o negócio é sério mesmo. Só volta a ficar leve se a vitória diante do Fluminense vier. Certo, Adilson? Se eu pudesse apostar, eu apostaria em poucos gols pela organização das equipes defensivamente também, que é muito boa. Mas que se alguém faça muitos gols, que seja a gente. Mas eu acredito que seja um jogo difícil, apertado. E espero que a gente saia com essa vitória. E as contas que nós fazemos para obter resultados importantes no final do ano é sempre contando com a vitória dentro de casa. Então isso não pode falhar, né? Óbvio que com clubes importantes você vai acabar trocando pontos ou outros. Mas quanto o maior número de vitórias que nós conseguimos em casa, sem dúvida nenhuma, vai nos dar uma vantagem muito grande lá na frente. E com a classificação na Libertadores, né? O campeonato brasileiro aí sendo também almejado, ou sendo também um objetivo. Quando o Dada já começa a nadar, de braçada. Então o Dada fala contra o Fluminense em casa, como é que vai ser? Leozinho, ele falou aí que em casa a gente tem que pensar em três pontos. Me fez lembrar de um rei, um tal de Dada Maravilha. Ele chegava antes do jogo e já falava assim, Torezinho, na minha casa mando eu. Porque se eu quiser, eu pego meu sapato, põe dentro da geladeira, ninguém tem nada com isso. Na minha casa mando eu. Então quanto que vai ser, Dada? 4 a 1, Galo. 4 a 1. Só não dá para mim não, é que sai fora. Eu vou ser mais modesto que o Dada. O Atlético perde de 1 a 0 também. Cruzeiro até vão perder de 1 a 0. Que isso. Calma, vem para cá. Você está doente? Uma tramela tricolor, com gostinho azul, tudo bem. Fluminense perdeu no meio da semana para o Grêmio. Então ele vai ganhar aqui, 2 a 1. 2 a 1. Vai ganhar lá no ginásio do outro, do 7.